Agora aqui, vou dar início ao corte do meu vestido, mas eu fui medir o meu tecido e eu só tenho um metro de tecido, então, ou seja, não dá pra fazer uma saia godê, porque pra eu fazer uma saia godê eu preciso de duas alturas da saia mais de 30 a 50 centímetros. No meu caso, que eu precisaria mais 50, então, duas alturas da saia daria um metro, um metro, porque minha saia é 48 e mais 50 daria um metro e meio e eu só tenho um metro, então, eu vou fazer um outro modelinho de saia, que é a saia Evazê. Então, eu vou fazer a Evazê, que ela vai ficar bem godêzinha e vou modelar ela aqui, aqui em cima do tecido já. Eu tirei o esquadro aqui bem certinho, ó, pra mim tirar o esquadro e ter essa linha reta aqui, eu preciso fazer isso com o meu esquadro, ó, alinho ele na auréola e faço o risco reto. Então, eu fiz um risco retinho, porque geralmente os tecidos têm esses detalhezinhos, porque é cortado em tesoura, né? Então, não fica tão retinho. Aí, eu vou começar aqui a desenvolver a minha saia. Cintura da minha saia, eu vou medir. Opa, costas, ó. Ó, nas costas, eu meço o tamanho que tá aqui. No meu caso aqui, 23. Então, 23 centímetros. Tem que descontar a auréola, não pode deixar a auréola. E vou medir 23 centímetros aqui. 23 aqui. Vou pegar 20 centímetros, que é a altura do meu quadril. Aqui também vou marcar. E vou levar o meu quadril dividido por 4. O meu quadril, ele tá 110. 110, 55. Dividido 27,5. 30, tá? Vou colocar 2 de folga no quadril pra não ficar grudando. Tá? Deu 27,5, coloquei 30. Deu 2,5 de folga, tá? E aqui, o comprimento da minha saia. Também vou deixar ela 2 centímetros maior. Vou colocar 50 centímetros nela aqui. Que vai ficar uma medida ótima, excelente de comprimento. Então, vou colocar 50. Se depois eu achar que tá comprido, 2 centímetros a mais, né? Então, feito isso. Ó, eu vou pegar a minha fita métrica. Aqui na minha cintura, passando pelo quadril, ó. Passando pelo quadril e vou levar lá dessa forma, ó. Como se fosse uma linha reta. Aí, eu estou fazendo um evazê aqui. Bem evazê. Tá? Pegando da cintura e levando lá, ó. Já vou ter o tamanho que eu quero aqui. E aqui, é só concluir o comprimento da saia aqui, ó. Então, venho aqui, aqui eu já tinha medido. Eu vou fazer isso aqui. Pronto. Tenho já a minha saia modelada aqui. Fácil, né? Agora, a gente vai fazer o mesmo na frente. Aqui, eu já fiz. Vou puxar aqui. Só pra gente fazer na frente. Então, venho aqui, ó. Puxo. E vou começar aqui. Ó. 50 centímetros. Vou medir aqui. E marcar. O comprimento que eu coloquei pras costas. Ó, deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Ó. Comprimento que eu coloquei pras costas. 50 centímetros. Marco 20. Eu vou fazer uma saia, uma pra cima, uma pra baixo. Pra aproveitar o viés. Aqui, 23. Linha reta também. Você pode até fazer o esquadro, tá? Ó, uma linha bem retinha. 23 aqui. E aqui, tinha dado o meu quadril 27,5. Mas eu coloquei com 30. Então, eu aumentei 2,5 aqui no meu quadril. Tá? E agora, vou pegar a minha própria fita métrica, ó. Coloco ali e trago aqui. Onde ela vai encaixar. Sendo 50 centímetros aqui também na lateral. Então, venho, ó. E trago uma linha reta aqui. 50, eu tiro o cantinho aqui. Ovalzinho pra tirar o bico do viés, tá? Porque fica enviesado essa linha. Então, a gente tem que tirar o biquinho assim pra não ficar demais. Então, feito isso, minha saia já está riscada aqui. Aqui eu tenho costas. Ó, aqui eu tenho costas. E aqui eu tenho a frente, tá? Então, eu modelei aqui em cima do tecido. Por quê? Porque é uma saia bem soltinha. Não é uma saia que vai marcar o corpo. Então, por isso que eu fiz essa modelagem aqui, tá bom? Diante do tecido que eu tinha. Já vou cortar pra me cortar o corpo. Vou pegar uma tesoura. Ó, aqui eu já posso cortar um centímetro de costura. Já vou cortar a minha saia aqui. Ó. Sempre tiro essas auréolas. Não gosto de auréolas. Se você quiser fazer a modelagem dessa sainha, também pode fazer, tá? No meu caso aqui, não fiz porque... É um evazezinho assim, né? Não vai dar um godê como planejado. Parte das costas pronta. Vou puxar pra me cortar a parte da frente. Ó. Um centímetro de costura. Feito isso, aqui também a gente tira o biquinho, ó. Fica lindinha a sainha evazezinha assim, tá? Então, feito isso, saia cortada. Agora, a gente vai cortar um forrinho, porque senão fica transparente, né? Tem muito claro assim, ó. E nesse lugar claro fica transparente. Então, vou cortar um forrinho pra que ela saia. Agora, vamos cortar o corpo. Ó, vou deixar uma costurinha atrás também. Aqui. E lá na dobra, a gente vai cortar a parte da frente, tá? E aqui vai me sobrar os viés que vai se tornar viés e alcinha e tudo mais, né? Que tem aqui na nossa peça. Várias, vários viés, por sinal. Ó. Aqui eu vou tirar, colocar um pesozinho aqui e vou riscar. Centro das costas vai ficar com uma costurinha. Não tem problema nenhum, né? Ó. Até aqui. O... Aqui já vai pra gotinha. Aqui vai ser um leve franzidinho. Bem pouquinho. Que de repente, se eu não quiser, nem precisa colocar. Ó. Tá? Então, não corta isso aqui, ó. Isso que eu deixei aberto. Mas como eu ensinei na modelagem, isso aqui a gente deixa tecido aqui dentro. Então, costas cortada. Um centímetro de costura. Bastante cuidado pra não... Pronto. Temos aqui. Aqui vai dar o viés. Ó. Parte das costas cortada. Deixa eu puxar aqui pra gente cortar a parte da frente. Ó. Alinho bem certinho na dobra. Né? Vou até virar. Virar fica mais fácil pra mim. Ó. Alinho bem certinho na dobra. Encaixo. E vou... Ó. Tiro o decotezinho. Venho aqui o franzidinho, que vai ser isso aqui de franzido. Ó. E... Aqui o comprimento. Gosto de fazer uma medida aqui, ó. Pra me saber... Que tanto... Eu tenho que franzir isso aqui até, ó. Aqui temos quatro. E aqui... Três... Três centímetros. Então, tem que franzir isso aqui até dar sete centímetros depois, né? Ó. Feito isso, posso tirar. Um centímetro. Aqui o decotinho. E aqui... Pronto. Isso vai ser o franzidinho aqui, né? Aqui... Vai ter um viés... Na frente. Agora, esses pedacinhos vai ser todos tirados em viés. Tá? Então, aqui, ó. Três centímetros cada viés, né? Vou tirar os viés dessa forma aqui. Em linha reta mesmo, tá? Linha retinha, sim. Que é tirar os viés. Que é tirados os viés. De auréola a auréola, no caso, ó. Vamos tirar o outro. Se você quiser riscar e tudo mais aqui, pode fazer, tá? Eu já tenho mais prato que eu consigo fazer assim, de olho, tá? Mas, é viés retinho mesmo. Deixa eu tirar essa pontinha aqui, que é mais fácil assim. Se tivesse mais tecido, eu iria só rasgar, tá? Mas, como não tenho, tenho que cortar. Ó. Então, tá um viés aqui. Belíssimo. Ó. Tira reta. Outro viés. Esse viés vai pras cavas, né? Pras cavas. Agora, aqui... Vou tirar mais viés aqui, ó. Esse aqui, eu vou ver se rasga. Deixa eu ver se rasga esse tecido. Hum, rasga, beleza. Ó. Você pode fazer isso aqui também, tá? Pode rasgar. Aí, você vai fazendo os piques, ó. De três em três centímetros. Faça pique bem retinho. Ó. Então, cava da frente. Ó. Dessa forma, faça um pique de três em três centímetros. Ó. Feito o pique, só rasgar. Tá? Nesse sentido aqui, ó. Ó. Tenho dos decotes, né? As gotinhas. As cavas. Vou tirar mais um aqui que dá. Que aí, não vai sobrar tecido mesmo. Ó. Mais um viésinho. Eu gosto de cortar um monte. Porque aí, depois, lá eu decido, né? Qual eu pego e tem um monte de viés cortado. Ó. Então. Um. Aí, você já tira as linhas aqui. Eu já gosto de tirar as linhas já aqui, ó. Né? O viés rasgadinho tem disso, né? Tem essas linhas aqui. Ó. Isso aqui. E isso. Pronto. Todos os viés cortados. Esse viés grandão vai ficar no decote. Tá? E esse aqui também. Feito isso. Eu só vou cortar o forrinho. Agora. Deixa eu já colocar aqui dentro do corpo. Os viés. Todos os viés dentro do corpinho. E já vou cortar o forro que eu quero pra esse vestido. Uma malhazinha. Uma elanca. Tá? Que eu prefiro forrar assim, com malha. Que fica mais levezinho. Tá? Então, ó. O forro. Pego o meu tecido. Coloco lá. Esse aqui de cá. Tá? Do mesmo tamanhinho. Do mesmo jeitinho. Encaixa. Bem encaixadinho. Aqui. Aqui bem encaixadinho. Ó. Encaixo tudo. E aí, tiro. Média de quatro, cinco centímetros mais curto, né? Não quero forro. Ó. Geralmente eu coloco meus quatro dedos aqui, ó. Tá? Que dá em média de cinco a seis, sete centímetros. Tá? Feito isso, vou cortar. Ó. Gosto de cortar o forro através da peça que já tá pronta. Eu tenho tudo que o outro tem, ó. Pronto. Vamos pra frente. Dobra do tecido. Forrinho de malha, tá? Da mesma forma, encaixo. Tudo aqui, menos os quatro dedos aqui. Pode medir em fita, tá? Se você não tiver o domínio assim de... Da mão. E vamos cortar. Ó. Prontinho. Agora temos, né? Cortado, ó. O corpo. E... Enrolar tudo. E vambora pra máquina.